Ele enfrentou o inimigo interior no campo de batalhas da mente. Freud. Suas ideias revolucionaram os conceitos e ideias que o homem tem de si. O jovem doutor Freud. O que eu descobri foi o método científico de estudá-lo. Em 23 de outubro de 1896, Jakob Freud morreu em Viena aos 80 anos. Seu filho, Sigmund, ficou profundamente abalado. É difícil escrever agora. A morte de meu pai me avalou muito. Com uma mistura de grande sabedoria e fantástico otimismo, ele influenciou minha vida de forma significativa. Sinto como se algo me fora arrancado. A morte de meu pai revolucionou minha alma. Quando ele morreu, sua vida já havia acabado há tempos. Mas dentro de mim, o passado foi reavivado. A infância de Freud voltava à memória, numa torrente de sonhos perturbadores e lembranças quase esquecidas. A partir dessa turbulência, ele criaria uma tese que mudaria para sempre os conceitos e ideias que o homem tem de si. Toda a coisa que mudou. 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 Toda a ciência de psiquiatração. e oferecer a alheviação da humanidade no basis de isso isso foi totalmente novo Freud acreditou que a humanidade é um animal em conflito nós não somos maços de nossa casa muito da nossa vida é determinada por forças inconscientes que nós não sabemos é uma notícia é uma notícia ela flui no face de todos os nossos desejos de ter a nossa vontade de afirmar nossa racionalidade afirmada desejos inconscientes lapsos verbais impulsos reprimidos Freud criou uma linguagem para nossos medos sonhos nossos segredos mais íntimos e pesadelos mais tenebrosos nós somos blasas sobre isso agora porque o pensamento de Freud se tornou parte da língua que nós usamos você está sendo defensiva você está racionalizando você está conflito sobre isso como disse certa vez Freud passou a vida enfrentando o demônio o demônio da irracionalidade mas todas as suas crenças surgiram das descobertas que fizera quando jovem na virada do século 20 quando aprendeu que para lutar com os demônios dos outros teria de enfrentar o seu o jovem doutor Freud parte 1 enfrentando o demônio Viena a resplandecente capital do império austro-húngaro a população aumentava e surgiam novos e deslumbrantes prédios públicos no final do século 19 velha cidade fervilhava orgulhosa e confiante Sigmund Freud o mais velho de sete filhos cresceu em Viena ele conheceu os palácios suntuosos as ruas modernas os parques e mercados locais mas era indiferente ao clima de festa e animação enquanto outros sonhavam com champanhe e valsas o jovem Freud sonhava com a fama em 1877 Sigmund Freud era um jovem ambicioso que planejava dedicar-se à ciência o homem que um dia exploraria o tumultuado universo da mente os desejos sonhos ansiedades e impulsos começou estudando a anatomia do cérebro na universidade de Viena ele publicou ensaios científicos bem embasados com conclusões prudentes e por ele ilustrados com extremo esmero seu professor foi um dos cientistas mais famosos da época Ernst Wilhelm von Brook dono de penetrantes olhos azuis e de um intelecto sagaz Brook era uma figura formidável que Freud descreveu como a maior autoridade que já conhecera 40 anos mais velho que Freud Brook foi o primeiro de vários homens que ele respeitou e imitou antes de seguir o próprio caminho quando Freud completou 26 anos seu trabalho no laboratório chegou ao fim Marta Bernays tinha 21 anos e descascava uma maçã quando Freud a conheceu logo passou a mandar-lhe flores diariamente e a chamá-la de princesa dois meses depois eles ficaram noivos meu tesouro minha adorada eu sabia que só depois da sua partida eu perceberia a dimensão da minha felicidade ainda não consigo contê-la e se seu doce retrato não estivesse diante de mim eu diria que tudo não passou de um sonho sig meu sig hoje é a primeira vez que o chamo pelo nome querido estou feliz sim nunca estive tão feliz em minha longa vida mas Freud era pobre demais para se casar com Marta estudante de parcos recursos ele ainda morava com os pais e não poderia sustentar uma família sem perspectiva de ganhar a vida como cientista e desesperado para se casar com Marta Freud tomou uma decisão difícil seis meses depois de conhecê-la ele sacrificou as ambições científicas pela mulher que amava decidiu ser médico Freud passaria três anos solitários no hospital geral de Viena experimentando a cirurgia a medicina interna a psiquiatria sem saber ao certo qual seria sua especialidade ele raramente via Marta ela havia se mudado com a família para Hamburgo no norte da Alemanha longe de Viena em Sony ele lia até tarde da noite Cervantes Goethe Shakespeare e escrevia longas e apaixonadas cartas de amor a Marta diariamente querida Marta os tempos difíceis não hão de me abater sei como você é doce e que pode transformar uma casa num paraíso querido Sig por que não podemos ficar juntos passei quase a noite toda acordada tinha sua querida e nobre imagem à minha frente e desejei tanto você formosa e doce amada sabe que há dois dias não tenho notícias é tão bom fazer algo para você já começo a me preocupar anteontem sonhei com você será que está doente ou brava comigo só temo que esteja muito envolvido no trabalho preciso lutar contra a sensação de ser um monge numa cela uma carta sua me dá vida quero tanto ouvi-la falar e calar sua boca com um beijo de vez em quando para fazê-la parar na faculdade de medicina Freud deu continuidade a sua pesquisa na esperança de fazer uma descoberta ao fazer experiências com uma droga pouco conhecida ele acreditou que logo ganharia fama fortuna e faria de Marta sua mulher precisamos de um só golpe de sorte para pensar em montar uma casa tenho lido sobre cocaína a cocaína era um forte analgésico mas também tinha efeitos sobre a depressão ele compreende da depressão e do nível de energia Freud não antecipa de cocaína muito, muito forte e adictiva ele encontra essa substância mágica que elevou seu mood que lhe dá energia enorme e ele sente que ele descobriu o elixir da vida na última depressão grave que tive tomei coca outra vez e uma pequena dose levou-me às alturas Freud publicou um ensaio sobre a cocaína e prescreveu a droga para si além de parentes e amigos até mandou um pouco a Marta para que se fortaleça e fique corada escreveu quando outros cientistas descobriram que a cocaína viciava seus sonhos de sucesso e fortuna se dissiparam embora usasse cocaína nos anos que se seguiram Freud nunca se tornou viciado e mais tarde deixou definitivamente a droga no outono de 1885 impaciente com o que aprendia em Viena Freud foi a Paris ele ganhara uma bolsa para estudar com um dos maiores neurologistas da época no auge da fama Jean Charcot era chamado de Napoleão da neurose Freud escreveu a Marta Charcot é um homem cuja sensatez beira a dos gênios Charcot era um homem carismático e Freud sempre atraiu a homens carismáticos o ponto de Freud realmente era o seu ano em Paris e o trabalho com Charcot Charcot apresentaria ao jovem estudante de medicina um mistério que ele passaria a vida tentando solucionar o poder das forças mentais que se escondem por trás da consciência Charcot impressionou Freud com a poderosa demonstração do poder da mente até mesmo sobre o corpo Freud chegou a Paris fascinado pelos problemas do cérebro cinco meses depois ele retornaria à Viena intrigado com os distúrbios da mente na primavera num pequeno consultório no centro da cidade ele começou a praticar medicina especializou-se em neurologia e tratou pacientes com distúrbios físicos e nervosos finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente para se casar com Martha em 14 de setembro de 1886 depois de quatro anos de espera Sigmund Freud casou com o único amor de sua vida acho tudo isso muito estranho a enorme ousadia de me casar e me tornar um homem capaz de fazer o que gosta o rio está congelado mas meu coração palpita de júbilo ao passar por ele Martha rapidamente tornou-se o tipo de mulher que Freud esperava devotada à família e ao lar Martha produz seis filhos em um pouco de nove anos ela estava constantemente pregnant She was a very good house She was very thrifty My father would say that his mother would rather poison the whole household than throw food away Freud tornou-se um homem de hábitos comuns aparava o bigode e a barba diariamente passeava pelas ruas e jogava cartas com os amigos nas noites de sábado com um metro e setenta impecavelmente vestido ele adorava um bom charuto fumava mais de vinte por dia quando começou a trabalhar como neurologista Freud ainda estava intrigado com o enigma da histeria como outros médicos da época ele tratava a histeria com pequenos choques elétricos meu arsenal terapêutico continha somente duas armas a hipnose e a eletroterapia infelizmente logo percebi que a eletroterapia não ajudava em nada desnorteado em busca de tratamento mais eficaz Freud recorreu ao novo mentor um médico brilhante que também utilizava a hipnose Joseph Breuer era um médico conceituado e bem sucedido quinze anos mais velho que Freud Breuer foi seu amigo quando ele ainda estudava emprestou-lhe dinheiro e contou suas ideias os dois aproximaram-se tanto que Freud batizou a filha com o nome da mulher de Breuer em 1891 quando Freud completou 35 anos o pai lhe deu a bíblia da família para que o filho se lembrasse da herança judia Jacob escreveu querido filho leia e serão abertas para você as fontes da sabedoria do conhecimento e da compreensão de seu pai com amor infinito mas os rituais e cerimônias judias não interessavam a Freud ele não fora criado como judeu praticante ele celebrava o Natal todo ano com árvores iluminadas e presentes para as crianças Freud não aceitou o judaísmo como religião ele era um judaíno não acredito mas não há dúvida que ele foi identificado e tinha a identidade de um judaíno durante séculos os judeus da Europa Central viveram com medo de assassinatos e massacres oprimidos por injustiças econômicas e sociais quando Freud completou 11 anos eles haviam adquirido os direitos de outros cidadãos mas o antissemitismo persistia e Freud nunca o ignorou o antissem o antissem absorved and taking for granted cultural norms and cultural assumptions and beliefs he's critiquing them he's questioning them he's challenging them he knew that he was very bright he knew that about himself and he was going to prove to the world that that he that the Jew could become a great man no outono de 1891 Freud ganhava o bastante para ir morar em um apartamento novo no coração de Viena esta foi sua residência durante quase 50 anos aqui em um pequeno consultório contigo ao apartamento ele atendia pacientes e trabalhava no que um dia lhe renderia a fama com que sempre sonhara como jovem pesquisador Freud havia dissecado o cérebro e estudado sua anatomia no microscópio agora ele estudaria a mente para penetrar nos seus mistérios com o bisturi do próprio intelecto a princípio como Breuer Freud hipnotizou os pacientes incitando-os a contar suas histórias em transe hipnótico mas a hipnose não surtia efeito gradualmente Freud abandonou a hipnose por completo ele passou a pedir que os pacientes fechassem os olhos e pressionava a mão contra a testa deles tudo para fazer com que lhe contassem suas lembranças nada funcionou então ele descobriu uma técnica que seria a base de seu tratamento ele simplesmente pedia que os pacientes falassem ele escutaria encorajando-os a deixar os pensamentos fluir a fazer livre associação é assim como a liberdade foi criadora foi criada tudo ele pedia foi que o pacientes pledisse-os a dizer tudo pode ser sulo e pode ser repetitivo pode ser um maldade pode ser, pode parecer, chiquezado, desvazos de acreditar alguma coisa ou coisa pode ser muito malo pode ser criminoso pode ser criminoso Não importa. Freud transformou o paciente passivo, hypnotico, para quem as pessoas estavam dando sugestões, em uma source de informação. Chacot realmente comandou os pacientes para se ficar bem. Freud enquidou. Isso foi uma revolução enorme. Se um paciente sofreu de uma histeria, você quer saber porquê você perguntou. Freud se via como uma espécie de arqueólogo, escavando cada vez mais o passado encoberto. Ele se orgulhava das antiguidades colecionadas por toda a vida, que adornavam o consultório. Gosto de comparar meu procedimento com a escavação de uma cidade enterrada, tirando todo o material físico e patogênico, camada por camada. A partir de fragmentos do passado, ele lutava para interpretar o presente. Suas estátuas eram verdadeiros símbolos da vida instintiva. Freud aprendeu que as pessoas parecem ser guiadas por forças sobre as quais não têm controle completo. E ele começa a desenvolver essa ideia de que talvez este inconsciente seja worth estudar em uma forma mais sistemática do que nunca foi. O que os pacientes diziam importava. Tudo era importante, até mesmo os sonhos. Os sonhos sempre intrigaram o homem. Talvez contivessem mensagens secretas, ou fossem presságios misteriosos, ou até encerrassem poderes proféticos. Médicos da época de Freud descartavam os sonhos como irrelevantes. Mas Freud ficou curioso. Médicos da época. Alguien poderia ter passado os sonhos por. Essa era uma das ideias geniosas. Todo mundo sonhos. Então, essa foi uma grande step de uma especialidade médica para uma descobrência que importa para todos. Se você pegar a simples hipótese de que o sonho é uma continuação de pensamento em um estado de dormido, então, olhando para seus sonhos pode ser uma forma de entender suas preocupações, suas preocupações, o que você está mais preocupado por, o que você está mais preocupado por. Isso pode não ser tão facilmente acessível quando você está falando com mim, awake. No verão, Freud fugia do calor de Viena e viajava com a família para os Alpes. Ele adorava escalar montanhas com os filhos, apanhar flores e identificar os cogumelos semeados nos prados alpinos. Seu lugar predileto, o filho Martin escreveria, era o lago Kenzie, no alto das montanhas. Freud e os filhos adoravam andar de balsa, principalmente quando o timoneiro disparava uma pistola antiga. Cujo tiro ecoava de um lado a outro das montanhas. Mas mesmo nas férias, ele nunca deixou de tentar desvendar o mistério da histeria, que a esta altura já virara obsessão. Estava sentado totalmente absorto pelo charme da paisagem, de tal forma perdido em pensamentos, que não prestei atenção quando aquelas palavras chegaram aos meus ouvidos. O senhor é médico? Está no livro de visitas da pousada. O fato, senhor, é que sofro dos nervos. Freud olhou para cima e viu uma moça de 18 anos em busca de ajuda. Mais tarde, ao escrever sobre ela, chamou-a de Catarina. Ao ouvir seus males, falta de ar, tontura, sensação de aperto no coração e sufocação na garganta, Freud teve certeza que era um caso de histeria. Os sintomas se manifestaram pela primeira vez quando ela viu o pai ter relações sexuais com a irmã. Catarina disse ter se assustado, já que o pai tentara forçá-la a fazer sexo com ele dois anos antes, quando tinha apenas 14 anos. No fim dessas lembranças, ela parou. Ela havia se transformado. as feições, antes amuadas, ganharam vida. Os olhos brilhavam. Ela se iluminou, tornou-se sublime. Você seria impressionante como útil pode ser para alguém que tenha ter algum tipo de experiência ou de experiência ou de experiência e nunca foi capaz de contar a história para contar. Mas nós sabemos agora que mais precisa ser feito. ela disse essa história. Então, ele pensou que agora que ela confessa isso a ele, isso é. Freud considerou ela cura. Mas isso não é uma análise. Freud's ideia naquela época foi que você é hysterico porque você repressa algo. O único ato de fazer consciência é a cura. A transformação de um realm o inconsciente para outro realm o inconsciente é curativo. Essa foi a ideia original de Freud. Depois, ele aprendeu melhor. Freud ainda tateava ajudar a Catarina, mas só vagamente entendia o processo. Mais tarde, descobriria que é preciso mais do que compreensão para ajudar alguém. A cura vai além de resolver um quebra-cabeças. É o começo de toda a jornada que vai aumentar a complexidade. Naquela época, ele estava operando numa simples ideia. Você faz algo consciente. Espero que a moça tenha se beneficiado de nossa conversa. Não havia desde então. Se alguém declarasse que o caso em questão não representou uma análise da histeria, mas sim um caso resolvido por adivinhação, eu não teria nada a dizer. Freud e Breuer aperfeiçoaram suas ideias em periódicos profissionais e finalmente no livro Estudos da Histeria. Mas a parceria e a amizade deles chegaria ao fim por conta de uma questão altamente polêmica. Qualquer que seja o caso e o sintoma que tomamos como ponto de partida, no final sempre chegamos ao campo das experiências sexuais. Freud sempre notava um conteúdo sexual por trás dos sintomas dos pacientes. Numa época em que a sexualidade era tema proibido, Freud se convenceu de que a causa de histeria não era qualquer experiência traumática, mas a experiência sexual traumática na infância. respecable pessoas no século da XIX no século eram muito grátis sobre a matter de sexualidade. Eles não falavam sobre isso. Se falavam sobre isso de tudo, eles usavam eusos. Eles foram into casal uninformed. Isso foi uma tipo de subjeto. Freud argumento O que é inacessível será repressado, será colocado nesse comparação invisível na sua mente. E isso é algo que Freud pensou que Breuer tinha falado de ver. Recorrer à sexualidade na teoria e na prática não me agrada, escreveu Breuer. Ele se opunha que Freud resumisse a vida complexa dos pacientes a um tema genérico, sexualidade. You have to be single-minded when you are going against great forces of opposition and centuries of different understanding, and you are trying to lever your way into something novel. Freud's theory is a very frightening one. It's very frightening to think that people are as moved around by their sexual desire as Freud held them to be. A parceria de Freud e Breuer terminou, e a ligação entre eles teve um fim irreversível. O desenvolvimento da psicanálise custou-me a amizade dele. Pagar esse preço não foi nada fácil, mas não tive escapatória. Década de 1890, Freud estava cada vez mais isolado dos colegas. Aprofundava as pesquisas sozinho, certo de que logo descobriria algo que o tornaria famoso. Estou bem, tentando resolver a neurose aqui sozinho. Acham que sou monomaníaco, mas eu não tenho dúvida de que descobri um dos maiores segredos da natureza. Bem acostumado à rotina do cotidiano, Freud voltava a sua total atenção ao trabalho. Há muito o casamento perder ao vigor. Foi uma vida muito ordinaria, de um profissional e uma esposa e uma família. Martha estava muito tolerante da ideia de que ele trabalhava tarde na noite. Ela cuidava dos filhos, ele fez o trabalho, e foi isso. O seu papel era manter o casamento e fazer isso tudo possível. Nós temos letras maravilhosas de curtir antes do casamento, mas depois do casamento, nós só temos letras de loucura. É tudo prático. Nós não temos uma letra de amor depois do casamento. Sem ter com quem dividir as ideias radicais, Freud guardara suas teorias apaixonadas para um novo amigo. Wilhelm Fliss era otorrinolaringologista em Berlim. Um médico conceituado e bem-sucedido. De todos os homens em que Freud buscou compreensão, simpatia e apoio, Fliss foi a escolha mais estranha. Fliss tinha teorias de sua própria, um tipo de conexão entre o nariz e os sentimentos sexuales. Se você leram e Fliss na época, você não sabia que eles eram ou que eles eram loucados. Fliss estava desperado e o que ele fez, e o que ele fez foi escrever e enviar a Fliss tudo que ocorreu para ele. Freud sempre considera a Fliss como superior a ele. Eu lhe devo tanto, pelos consolos, pela compreensão, pelo estímulo, pelo significado que deu a minha vida. Foi seguindo seu exemplo que tive a força intelectual para confiar em meu raciocínio. Por isso, queira aceitar o meu humilde agradecimento. Sei que não precisa tanto de mim quanto eu de você. se você ler algumas letras para o Fliss, elas parecem quase tão românticas que as letras para o Martha. Ele, claramente, era um sonho para o Freud. A necessidade de ter uma figura de confiar em, admiro, ou até idealize, é provavelmente especialmente poignante e intensa quando você está chartando uncharter território e acha que você tem rompido, feito importantes descobrições, mas não é bem claro. Então, você encontra alguém que você respeita e admiro, e você compartilha algumas dessas ideias com eles. Só penso na neurose, mas dependo unicamente de mim, razão pela qual o progresso é lento. Passei das 11 da noite às 2 da madrugada em devaneios, estressado, irritado e confuso. Só parei ao me deparar com um disparate. Há várias particularidades que quero lhe contar. A histeria resulta de um choque pré-sexual ou sexual. Preciso cada vez mais de você. Sigo reunindo material. Seus elogios são como néctar para mim. Estou cheio de ideias novas. Levará algum tempo até que possam me pedir resultados. Freud agora analisava suas lembranças e sonhos, com o humor oscilando entre júbilo e desespero. Achei que já havia descoberto o segredo. A origem da neurose me persegue em todos os cantos. Agora sei que ainda não descobri nada. Sigo confuso. Tudo vai bem, exceto pela enxaqueca de três dias. Dores que descem pelo braço esquerdo e ardem no peito. Tensão e pressão constantes. Adoraria viver até os 51 anos. Mas por um dia acreditei que fosse improvável. Sinto-me velho, preguiçoso, nada saudável. Meu sofrimento deve perdurar por mais quatro ou oito anos. Quando tiver entre 40 e 50, sucumbirei abruptamente a um ataque do coração. Freud trabalhou sozinho durante anos, dividindo as teorias apenas com Fliss. Duas semanas antes de completar 40 anos, ele se sentiu seguro bastante para revelar suas ideias radicais. Senhores, imaginem que um explorador chega a uma região desconhecida e tem o interesse despertado por uma vastidão de ruínas. Ele pode contentar-se em analisar o que os olhos veem. Mas pode ter trazido picaretas, pás e enxadas para descobrir o que está escondido. Nós tentamos, de forma análoga, fazer com que os sintomas da histeria sejam testemunho da história da origem da doença. Numa palestra para a Sociedade Vienense de Psiquiatria e Neurologia, Freud apresentou a teoria da origem da histeria a colegas descrentes. Desenvolvi a tese de que por trás de cada caso de histeria há uma ou mais ocorrências de sexo prematuro, fatos vividos nos primeiros anos da infância. Os traumas infantis devem ser descritos, sem exceção, como violações sexuais graves, algumas extremamente assustadoras. Freud argumentou que a histeria era causada pela violência sexual contra crianças inocentes. Ele é no terrível terreno e muito, muito difícil terreno para pensar sobre a sedução de crianças por adultos. Não há muita literatura sobre isso. Ninguém falou sobre isso. Então, para piece-se his way through it e tentar entender o que pode ser fantasia, o que pode ser factos, o que pode ser distorcido, repressado memória, isso é um problema muito, muito complicado. É difícil entender, mesmo depois de 100 anos de trabalho. Cheguei ao fim do que tinha para dizer hoje. Estou preparado para discordância e ceticismo. Mais importante do que o valor que dêem aos meus resultados é a atenção que dedicarem ao procedimento por mim empregado. O método novo permite amplo acesso aos processos de pensamento que permaneciam inconscientes. Quero crer que a psiquiatria não refreará por muito tempo o uso desse novo caminho para o conhecimento. A teoria de Freud foi rejeitada pelos colegas. Um deles a chamaria de conto de fadas científico. Certo de ter descoberto a origem da histeria, Freud ficou extremamente frustrado. Comemorou o quadragésimo aniversário ainda sofrendo de enxaquecas, temendo a morte precoce e sujeito a surtos de depressão. Naquela época atingi o ponto máximo da solidão. Ninguém prestava atenção em mim e a única coisa que me mantinha vivo era uma certa rebeldia. Naquele verão, o pai de Freud, Jacob, adoeceu. Quatro meses depois, ele morreu. No dia do funeral, deixaram-me esperando na barbearia e, portanto, cheguei atrasado ao velório. A família ficou descontente comigo, ofendida pelo atraso. Naquela noite, Freud teve um sonho. Havia uma placa no lugar onde eu estava. Agora, você deve fechar os olhos. Reconheci o lugar. Era a barbearia que frequentava todos os dias. Agora, Freud não tinha mais dúvida de que os sonhos eram a chave dos segredos da mente. O sonho, na noite do funeral do pai, encobria uma pista para seu estado conturbado. O sonho, obviamente, refere-se a algo que ele não queria olhar. Se Freud fosse meu paciente e ele me apresentaria o sonho, eu diria a ele, é algo sobre o seu pai que você preferiria não olhar? Não tenho mais prazer em viver. Mais uma vez, as dores cardíacas voltaram e se intensificaram. Aos 40 anos, Freud era um neurologista desconhecido e ambicioso. Sofria de palpitação, enxaqueca, temia a morte precoce e tinha crises de depressão. A morte do pai deixou-o conturbado. E a morte do pai do pai do pai do pai do pai. pecador do pai do pai do pai do pai do pai do pai. Na noite do funeral do pai, Freud teve um sonho. Havia uma placa no lugar onde eu estava. Agora você deve fechar os olhos. O sonho de Freud o avisara para fechar os olhos. Mas para entender seus pacientes e a si mesmo, ele teve de abri-los. E assim mudou para sempre a forma como nos vemos e nos entendemos. Parte 2 – Abrindo os Olhos Nos meses após a morte do pai, o estado confuso de Freud piorou. Seis dias por semana, ele atendia os pacientes, muitos dos quais sofriam de histeria, um distúrbio grave, sem causa física. Cada vez mais, os problemas dos pacientes refletiam os dele. Então Freud começou a suspeitar que ele também era neurótico e sofria do que ele chamou de uma leve histeria. Na primavera de 1897, ele escreveu ao amigo Fliss para relatar o caso de uma jovem com sinais de histeria. Descobri que seu pai, supostamente nobre e honrado, a levava para a cama quando ela tinha entre 8 e 12 anos e abusava dela. Freud considerou o caso uma prova viva de que a principal causa de histeria era o abuso sexual de uma criança por parte de um adulto, frequentemente o pai. Mas sua teoria tinha implicações alarmantes. Se ele mesmo sofria de uma forma de histeria e se a histeria era causada pelo abuso paterno, então Freud viu-se compelido a chegar a uma conclusão desoladora. Ele passou a achar que o pai abusara dele. Três meses depois da morte de Jacob, ele escreveu a Fliss. Infelizmente, meu pai foi um desses pervertidos. É ele o culpado pela histeria de meu irmão e de várias irmãs mais novas. Freud pensou, oh meu Deus, se a histeria é por causa da sedução do meu pai, então meu pai é um perverte ou um seducer. É como se espalhar no seu pai. Se a teoria funcionasse, o seu pai de repente seria algum tipo de monstro sexual. Como a angústia crescia cada vez mais, Freud buscou alívio para seu sofrimento na teoria que criara para ajudar os outros. Seus pensamentos e sentimentos tumultuados foram submetidos à análise do único médico vivo que poderia examiná-los, o Dr. Freud. Só poderei me recuperar trabalhando num inconsciente. Não posso lidar só com esforços conscientes. Durante o período que ele era tão criado, ele também era muito conflito. Ele está estudando a humanidade, e é difícil imaginar que ele não se arregula algumas de suas próprias preocupações. É um motivo para o período de self-analyses que ele se engajou. Ele está tentando curar ele. Você tem que ser a paciente para ser a análise. E Freud, em seu próprio jeito, fez essa discovery. Durante a autoanálise, Freud costumava ficar perplexo. Em meio a um fervor criativo, ele teve um sonho que parecia confirmar a teoria de que pais abusivos causavam histeria. Diante de mim, vi a palavra Hela em letras garrafais. Ele sonhou que nutria uma afeição exagerada por uma moça chamada Hela. Freud acreditava que os sonhos pudessem ser interpretados através da livre associação, deixando a mente vagar de forma aleatória, pousando em acontecimentos do presente ou buscando imagens do passado. A mente de Freud vagava. E ele associou Hela, que significa Grécia Antiga, a a filha mais velha, Matilda. Matilda poderia se chamar Hela porque a mitologia grega a encanta. E ela considera os gregos verdadeiros heróis. Seguindo a teoria de que sonhos eram desejos secretos, Freud apresentou uma interpretação para seu sonho. Sua afeição exagerada por Matilda era tão forte que ele seria capaz de abusar da própria filha. Justamente como ele supunha que os pais de alguns de seus pacientes haviam feito. O sonho é a realização do meu desejo de atribuir ao pai o papel de causador da neurose e dar um fim às minhas dúvidas incessantes. Isso é realmente não uma boa interpretação. E só mostra que ele estava desesperadamente mantendo a essa teoria que era realmente bastante implausible. Confiarei a você um grande segredo que se tornou claro para mim nos últimos meses. Não acredito mais em minha teoria da neurose. Freud concluiu que a maioria de seus pacientes neuróticos não havia sofrido abuso. As suspeitas sobre seu pai estavam erradas. Jacob nunca abusara dele, nem de seu irmão ou irmãs. Agora não sei mais com o que estou lidando. Com a teoria destruída, Freud perdeu o rumo. A esperança de fama eterna era tão bela. O sonho de enriquecer, viajar e de poupar as crianças das preocupações graves que me usurparam a juventude. Tudo dependia de eu desvendar ou não a histeria. Então, depois de dias angustiantes de autoanálise, Freud chegou a uma conclusão que transformaria a natureza da teoria da mente que ele ainda estava elaborando. Freud agora acreditava que seus pacientes relatavam fantasias. Na maioria dos casos, não houvera abuso, mas sim ímpetos e desejos conflitantes. Quando me recompus, consegui chegar às conclusões certas. Ou seja, de que os sintomas da neurose não estão diretamente relacionados à realidade, mas a fantasias que representam desejos. Freud toma a ênfase das experiências que uma pessoa tem no mundo e coloca-as na vida intrapsícica. O que acontece em uma pessoa interna. Nós mudamos da ideia de um trauma externo para um inner desejo e desejo que é inacessível para a pessoa. Isso é agora o trauma. Isso é uma grande mudança. Isso liberou Freud, como é, para apreciar a poder de fantasia, a extraordinária complexidade, a significado de dreams, a riqueza de interpsícica vida. Por que mudando de fato de sedução a fantasias seducionais, Freud entrou no mundo da mente, no mundo da imaginação. e isso se tornou extraordinário material para a humanidade, a literatura, a artes. Nós estamos agora em um área de self-deception, verdade, confronto-se, confronto-se, conflito, e isso é o início da psicoanalysia. Minha autoanálise é o que tenho de mais essencial. Sou apanhado e levado aos velhos tempos em rápida associação de ideias. E como diz o grande poeta, vultos de entes queridos, suas mãos. Enquanto Freud lutava para conhecer seus maiores segredos, a infância voltava à memória numa torrente de descobertas. Eram lembranças desconexas e sonhos. Ele relembrou um pesadelo que tivera com a mãe, do qual acordar aos prantos e aos gritos. Era bem nítido e mostrava a minha adorada mãe com uma expressão calma, adormecida. Ela era levada a um quarto por pessoas com bicos de pássaros. Para Freud, os sonhos eram enigmas e às vezes escondiam os segredos num jogo de palavras. Freud concentrado em português. Em alemão, o termo é vogel. O plural é vogel, que é um termo obsceno em alemão para sex, para ter sexo. Acordei muito ansioso e só melhorei quando despertei meus pais. A ansiedade pode ser associada a um desejo sexual obscuro. Freud encontrou a explicação para seu desejo sexual num impulso. Ele desejava ardentemente a mãe, transgredindo o tabu contra o incesto comum a todas as religiões e culturas. Descobri, no meu caso, o fenômeno de estar apaixonado pela mãe e ter ciúme do pai. Agora, considero esse um acontecimento universal na primeira infância. Se isso for verdade, podemos entender o forte apego de Édipo, a lenda grega. Freud estava reunindo os fundamentos do que um dia seria chamado de complexo de Édipo. O complexo de Édipo, elemento crucial na formação do caráter e personalidade, seria mais um pilar dos conceitos freudianos. Freud está dizendo que todas as crianças possam essas sentimentos incestuosos e rivales. É um aspecto inévitável e universal de desenvolvimento de um jovem, através de todas as pessoas dentro de uma cultura e através de todas as culturas. Eu quero dizer, isso é um muito extraordinário cale. Isso é um bom exemplo de algo que é característico de Freud, que é universalizar suas próprias experiências Isso fazia um cientista caráter ir mal, mas também, paradoxicamente, reflete Freud's desejo de desenvolver uma teoria universal de humanidade. É, que há um impulso científico de trás disso. Ele não está interessado em consideração de um caso Ele está interessado em uma teoria de a mente e a nature de a humanidade. Então, esse universalismo é paradoxalmente both científicamente reclamada e científicamente inspirada. Freud descobriu o oedipo em si mesmo. Ele expressa o oedipo conflito no nível personal. Parece claro que isso vem da sua experiência de ser adorado e amigurado pela sua mãe. Descobri que quem sabe ser o preferido ou protegido da mãe apresenta uma autoconfiança peculiar e um otimismo inabalável que frequentemente fazem deles pessoas bem-sucedidas. na vida adulta Freud visitava a mãe Amália aos domingos. Sempre levava flores, deleitava-se com os elogios dela e valorizava sua dedicação. eleitava-se Eu só lembro que ela não gostava de ser chamada o Urgroßmutter, o que significa grande-grandmother, porque ela não queria aparecer tão idade. Se um homem foi o preferido em contexto da mãe, ele conserva por toda a vida sentimentos triunfantes. Esta é a mais perfeita e menos ambivalente de todas as relações humanas. Na ânsia de preservar a reconfortante ideia da pureza do amor da mãe, Freud nunca analisou a fundo a relação deles. We all prefer legend to fact, and he was no exception. Freud said that he was her golden-haired ciggy. It was a wishful fantasy. He saw his mother weekly for Sunday lunch, but he had stomach aches every time. We also know that he didn't go to his mother's funeral. Now, he was an old man by that time. But so, all of that makes me suspect that the relationship was not as wonderful as Freud described. And if you create an image of your mother that doesn't correspond to reality, if you idealize her, then you don't want to know who she is. And if you don't want to know who she is, then the likelihood is that you will not look very carefully at any other woman. Mais tarde, Freud descreveria as mulheres como um continente sombrio. O que as mulheres querem? Perguntava. Ele nunca encontrou uma resposta satisfatória. A culture in which there were enormous prejudices about the capacities of women. He saw women as ultimately restricted by their biology. It led him to focus on inherent limitations in women. He saw their role in childbearing, which demanded so much time and attention. He saw women's sexual development as an aborted development based on discovering that they didn't have penises and therefore they were thrown off course for the rest of life. His understanding of women was notoriously inadequate. But he did make great steps beyond what was understood about women when he came on the scene. It was very unusual in Freud's time even to acknowledge that women had sexual desire, much less to say that the repression of their sexual desire could make them hysterical. As a woman Ao idealizar a relação com a mãe, uma lembrança perturbadora revelou sentimentos confusos para com o pai. Quando Freud tinha 10 anos, Jacob contou-lhe uma história Quando eu era jovem, meu pai contou Saí para caminhar num sábado Estava bem vestido e usava uma boina de pele nova Um cristão aproximou-se de mim E com um só golpe lançou minha boina na lama E gritou, judeu E o que você fez? Perguntei Apanhei a boina Foi sua única resposta Isso foi uma grande decepção para Freud Ele esperava que seu pai tenha feito algo dramático e grande Ele queria um pai que era defiante, não alguém que era submissive Foi uma boa ajustação para o pai de Freud Mas não foi calculado para fazer o filho se sentir que seu pai é um figura heróico Ele perdeu seu respeito por seu pai Ele cresceu além do pai Ele cresceu além do pai E seu pai foi seu pai E ele ganhou Isso pode ser tão difícil como perder Para o triunfo sobre seu pai Ele pode inducer um grande sentimento de maldade Especialmente quando eles morrem Se você, por exemplo, eles quiserem Durante toda a vida Freud havia escondido a decepção com o pai Até mesmo de si próprio Ele nunca questionou a autoridade de Jacob Nem o culpou pela calamidade inesperada Que assombrou sua infância Freud descobriu que foi na infância Que ele adquiriu a noção de confiança e destino Suas lembranças mais remotas Eram de uma simplicidade provinciana ao norte de Viena Onde ele nascera em um quarto alugado numa ferraria Nasci em 6 de maio de 1856 Em Freiburg, Moravia Uma pequena cidade onde hoje é a Tchecoslováquia Lembro-me de uma história que ouvia frequentemente na infância Quando nasci Uma velha camponesa disse a minha orgulhosa mãe Que seu primogênito seria um grande homem E Jacob tinha 40 anos quando Freud nasceu Ele era 20 anos mais velho que a mãe de Freud, Amália Patriarca de uma grande família Já havia se casado duas vezes E tinha filhos mais velhos do que Amália Um dos seus filhos do primeiro casamento Foi o que Freud sentiu flirtuoso com a própria mãe de Freud Então, havia muita complexidade intergeneracional lá Um garoto que cresceu com a sua curiosidade de relacionamento Brincando alegremente pelos campos de sua cidade Freud, cercado por uma família carinhosa Freud relembrou a infância De uma coisa eu tenho certeza Lá no fundo Bem fundo Aquele menino feliz de Freiburg ainda vive O primogênito de uma jovem mãe Que recebera as primeiras impressões indeléveis deste ar Desta terra Mas quando Freud completou três anos Tudo mudou Em 1859 Ele deixou Freiburg para sempre O negócio de Jacob falia Só restaram memórias fragmentadas daquela partida As lamparinas da estação de trem Que lembravam almas queimando um inferno E uma furtiva visão de sua mãe Nua Ele deixava para trás tudo o que conhecia e amava Tias Tios Sobrinhos Amigos Tudo era passado Pelo resto da vida Freud foi assombrado pela noção De ter sofrido uma perda irreversível Nunca superei a saudade de casa Falido O pai de Freud levou a família para Viena Onde moraram no que fora um gueto judeu E se mudaram de um cubículo a outro Ao todo seis vezes Em 15 anos Jacob nunca mais teve um trabalho Até morrer Dependeu da generosidade dos parentes Freud's father Freud's father was a very dubious person Nobody knows exactly how he made a living He was a kind of a dreamer He had no particular talents or particular connections or anything to allow him to be anything more than A ne'er-do-well My grandfather grew up in extreme poverty The family was all the time worried about money That pervaded the atmosphere Quando os cavalos selvagens são laçados nos campos Eles conservam um certo nervosismo para sempre Da mesma forma Certa vez eu conheci a pobreza E tenho medo constante dela Freud se tornou o foco das maiores esperanças dos pais Aluno brilhante Ele foi o primeiro da classe em seis dos oito anos escolares Cinco irmãs e um irmão nasceram depois de Freud completar dez anos Mas numa constelação familiar em expansão O primeiro filho ainda era o maior astro Quando ele reclamou que ao tocar piano a irmã tirava sua concentração A mãe suspendeu as aulas de piano Ao se tornar adulto Freud se esquivou dos prazeres da sociedade vienense Ele estudava como se estivesse numa missão Raramente frequentava os cafés E nunca namorava Viena mudava à sua volta Quando Freud tinha 41 anos Casado e pai de seis filhos A capital austríaca foi tomada por uma efervescência cultural contagiante Como o próprio Freud Os artistas vienenses do começo do século XX Tornavam-se introspectivos E atravessavam a superfície da consciência Para revelar camadas de sentimentos tumultuosos Os esforços para compreender o irracional Assemelhavam-se aos de Freud Mas ele nunca se interessou por essa tendência Ele não estava realmente em casa Com os artistas da sua geração Eu acho que ele sentiu que eles eram um pouco estranhos Freud era um homem de gosto antiquado Sua casa era repleta de toalhas bordadas Tapetes orientais Cadeiras de pelúcia E retratos de família Ele não gostava de telefones e bicicletas E nunca usou máquina de escrever Ele produzia melhor Numa atmosfera sólida e organizada Como se precisasse de uma base firme Para explorar o mundo mutável E a temporal do inconsciente É uma situação de verdade Todo sondagem A família se reuniu no Freud A família se reuniu no Freud A família se reuniu no Freud O que foi um signo de afetão. Você não se abraçou ou algo assim, você fez isso. Passados 11 anos, o casamento de Freud se transformara numa questão de hábito. Freud e Marta haviam se distanciado. A vida sexual deles, como Freud contou a um amigo, perderam o vigor. Eles compartilhavam a dedicação aos filhos, mas Marta, sobrecarregada pelas lidas domésticas, pouco se interessava pelo trabalho do marido. Quanto à psicanálise, sua filha escreveu, minha mãe nunca ajudou. Ela acreditava em meu pai, não na psicanálise. Dessa vida organizada e comum, surgiu uma ruptura com o passado que gerou uma revolução intelectual. Freud colocou tudo o que aprendera num livro que marcou a mudança na concepção do funcionamento da mente. Ele chamaria o livro de A Interpretação dos Sonhos. 5 de novembro de 1897 Mais uma vez, minha autoanálise está parada. Ou melhor, progride a passos lentos, sem que eu saiba o rumo que irá tomar. 10 de novembro Devo me forçar a escrever o livro dos sonhos para prosseguir. 9 de fevereiro de 1898 Estou envolvido no livro dos sonhos. A escrita flui e gosto de pensar na polêmica que as indiscrições ali contidas provocarão. Vários capítulos do livro dos sonhos estão prontos. Está ficando bom. Os filisteus gostarão muito de poder dizer que com o livro fui além. Acabei uma parte do livro dos sonhos. Comentários sobre Édipo. Provavelmente haja um lugar para Hamlet. Preciso ler sobre a lenda de Édipo. Ainda não sei onde. Como posso tornar isto verossímil? O livro consumia sua mente. Tinha enxaquecas terríveis e dores nas costas. Afligia-se por dinheiro. Temia que sua prática estivesse fracassando. Até pensou em mudar de profissão e ir para outra cidade. Escreveu que estava sendo devorado como que por um câncer. Como posso esperar ter alguma compreensão de toda a atividade mental? Quanto mais explorava o desconhecido, mais dependente Freud ficava do amigo Wilhelm Fliss, a única pessoa a quem confiaram o manuscrito. Você não pode se negar a ser meu primeiro leitor e maior juiz. Modificarei o que você quiser e agradeço sugestões. Não posso escrever sem um público, mas não me importo de fazê-lo só para você. Mesmo nas férias, Freud levava o manuscrito consigo e tirava a inspiração das escaladas nos Alpes. O livro todo segue o formato de uma caminhada imaginária. No começo, a Floresta Negra, onde escritores tomaram caminhos errados. Depois, uma passagem secreta por onde conduz o leitor. E, de repente, o Pico da Montanha. Ele tinha uma concepção clássica de que o livro seria como a jornada de Dante para o Inferno. A interpretação dos sonhos cresceu lentamente, até chegar a 250 mil palavras, o maior livro que Freud escreveria. 1º de agosto de 1899. Estou concluindo o livro dos sonhos numa sala grande e quieta, no primeiro andar, com vista para as montanhas. Há cogumelos aqui. As crianças, é claro, ajudam a encontrá-los. Todo esse trabalho foi muito bom para a minha vida emocional. Aparentemente, estou bem melhor do que há 4 ou 5 anos. No final de agosto de 1899, depois de 3 anos, Freud terminou seu livro numa casa de campo em Bettsgaden, nos Alpes alemães, vislumbrando o que seria o local de uma das casas de Adolf Hitler. As palavras iniciais do livro ecoavam um tom de confiança exultante. Nas páginas seguintes, provarei a existência de uma técnica psicológica que possibilita a interpretação dos sonhos. E que, através de tal procedimento, cada sonho se revela como uma estrutura psíquica provida de significado e passível de ser encaixada num ponto determinado das atividades da consciência. É o primeiro general filosofical, psicológico sobre como a mente funciona. E, mesmo que ele revisa essa mensagem muitas vezes, ainda foi a mensagem para a toda psicoanalytica inquire into processos mentais. O livro não é apenas uma teoria sobre os sonhos. Ele usa os sonhos e o sonho para desenvolver e desenvolver uma toda teoria de funcionamento mentais. Percepção, memória, desejos. Isso, eu acredito, é a razão e a base para que é visto como um ponto de vista. In o livro de sonho, o complexo Oedipus é destaque lá. O papel de sexualidade é reconhecido. Os sonhos que têm significado são reconhecidos. O paciente é pedido de associar. Uma vez que você tem o livro de sonho, você pode começar um negócio como um psicoanalista porque você sabe que pelo menos você tem um sonho de como fazer isso. A interpretação dos sonhos contém a mais valiosa de todas as descobertas que tive a sorte de fazer. Tamanha percepção só acontece uma vez na vida. Foi só mais tarde que Freud revelou o ímpeto por trás de sua obra mais significativa. Foi uma parte de minha autoanálise. Minha reação à morte de meu pai. Ou seja, ao acontecimento mais importante, a perda mais dolorosa da vida de um homem. A interpretação dos sonhos foi publicado em novembro de 1899, trazendo na folha de rosto o ano de 1900. Nos seis anos seguintes, o livro venderia somente 351 exemplares. Somente 20 anos depois, Freud alcançaria a fama que sempre almejara. nos anos seguintes, ao elaborar e refinar suas teorias, Freud criou um movimento, começando por um pequeno grupo de homens que ajudaram a difundir suas ideias pelo mundo. de rosto. Ele colocou o mapa e colocou o mapa foxy, o mapa. Todos gostaram porque as coisas que estavam puzzando para as pessoas antes suddenly made sense. E nós todos queremos fazer sentido do nosso comportamento à medida que a fama crescia, o nome de Freud tornou-se conhecido. Suas teorias eram comentadas em festas e na imprensa popular. Confusão e até mesmo apreensão cercavam o barbu do Dr. Freud que supostamente encontrara no sexo o sentido da vida. Não sou famoso, disse Freud. Sou polêmico. Ele tem coisas que são extremamente subversivas. a partir da análise de pacientes, Freud começou a examinar o mundo em si, elaborando uma visão perturbadora da condição humana. Ele disse que eu lhe trouxe a plaga. Isso pode ser uma exageração, mas ele certamente não fez a vida mais fácil para as pessoas. Ele disse que quando você pensa de mim, pensa de Rembrandt, uma lua e um grande rio da escuridão. Em 1933, os nazistas tomaram o poder e queimaram seus livros, juntamente com obras de Thomas Mann, Bertolt Brecht e Albert Einstein. que grande progresso, Freud disse a um amigo. Na Idade Média, eles teriam me queimado. Hoje, contentam-se em queimar meus livros. Cinco anos depois, Freud fugiu para a Inglaterra. Mesmo nos últimos anos de vida, Freud nunca foi uma fonte de consolo. Para ele, não havia salvação, nem mesmo na psicanálise. O que Freud ofereceu foi uma forma de sondar a escuridão com a luz da razão e dois princípios de vida, trabalho e amor. O que Freud insiste é curtir através da verdade. Em um mundo de fixos rápidos, drogas e a neurociência. Freud nos ensinou sobre o papel de significado e conflito e desejo e desejo em formar nossas vidas, nossa felicidade e nossa sofrimento. A conhecê-se não é apenas um imperativo e não é apenas um imperativo mas é um necessidade clínico. A verdade vai ser liberado. quando Freud morreu de câncer bucal em 1939 suas ideias haviam se tornado parte da estrutura do século XX mas todas já estavam implícitas nas descobertas por ele feitas antes de 1900. foi então nos longos anos de falsos começos e rodeios erráticos que ele viu a escuridão em seu coração. Conturbado e confuso recuperou-se da única maneira que conhecia confiando em seu inconsciente. Há algo acontecendo no andar de baixo coisas loucas outra vez que venham as formas suspensas. de vim vim a vim a vim a vim a a vim A CIDADE NO BRASIL